Já abriu! Abriu o passado! Vamos ver uma máquina, só tá um cibitinho frio, pô, faz isso não! Só tô um cibitinho frio, pô! O outro foi atrás, ó! Dá uma suave nele que tá olhando! Ele já cheia, ele é a margem que ele fez aqui, mano! Bom dia, bom dia, meus rapaziada do canal Cibitinho do R&M, bom com vocês, família! Tô indo agora, tá, pessoal, pra campeada, beleza? Então, cibitinho meu ali, ó! O Abutra, tá, pessoal? O Abutra faz uma maneira diferente, a partida já que eu vou pra campeada, Eu vou sair com ele, tá? Eu dou uma esquentadinha no viveiro, que ele gosta muito A parte da capa, ele fica vendo, vai voando pra lá e pra cá A gente vai dar uma escadinha e depois sai, beleza? O Abutra, pessoal, é o seguinte que a gente vai fazer uma maneira de tentar coletar com ele, tá bom? Vou tá levando o Gorgonzola também nessa campeada e o Visco, beleza? Vou tá mexendo com as minhas aves lá com cautela, cuidado de tudo direitinho Nas manhas, vou tá mexendo por último, é porque meus cibitinhos gostam muito de pegar no pé Então isso pode acabar a bagunção com a campeada, beleza? Mas isso aqui eu vou colocar no começo, tá? O Abutra Porque ele pega no pé, mas não tá coletando ainda, tá bom? Aí o Gorgonzola eu vou botar por último, quando a campeada acabar Eu vou botar ele por último, eu vou pegar o Soto lá, tá, pessoal? Eu vou fazer uma coleta com o Soto, pra vocês verem, beleza? Então isso é rapaz, estamos juntos, então deixa o like só aí, companheiros, seus amigos, tá, pessoal? Quem quiser dar nossa linha de ração, quem quiser O nosso Necta, pessoal, que é um Necta top pra campeada, pra torneio Que você vai fazer com ele, você vai utilizar antes de ir pro momento que você tá indo pra lá O seu passarinho já vai com energia diferente, já vai com a disposição diferente Beleza? Então aproveita aí, tá, rapaz? A nossa loja tá aqui embaixo, no link e no comentário fixado acima, beleza? Beleza? Então vamos que vamos, rapaziada, ó O bichinho esquentando as turbina, eu gravei pra vocês verem Aí, rapaziadinha, ó Tomando esquentadadinha ali no viveiro Tá, o... O abutre Os outros eu já tô colocando no carro já São mais dois que eu tô levando Tem que ver, eu não piso na gala do abutre Porque o abutre, ele machuca muito, pessoal Tá, o oveiro, né? Aí tem um velho no piso pra não machucar Mas tá aí E ali tá firminha, choca de três alvinhos de novo Essa farinha Arrinha ela Vamos barba campeada Ó, pessoal, porque vem um Não gosta muito de pisar na gala do abutre A abutre é meio carniceira Vou chocar aqui pra vocês verem Deixa eu acertar no perizão, vocês verem Acertou Olha como ele fica Segurando e arrancando o pé, né? É, não Só no ovelha ele vai Vai levar logo pra cá, pô É, ó Vamos no pé Por isso que ele vai ficar meio cismado em pagar a ladeira Tô querendo ir, meu amigo Tô querendo ir, mas tem um caminhão aqui segurando a gente Que desde o começo tá ladeira, meu E essa merda, essa pedia quebrada aqui Agora isso aqui foi porque eu vim Tô tá recampear malhacinho Botei o carro pra traçar na segunda marcha aqui subindo Rasgou foi tudo aqui Aí tô dando trabalho pros carros pra consertar, né? Tá indo aí, ó Vou arrancar a cordinha fora Olha a pessoa abutrizinho aí Chegou aqui no mato agora Esperar eu soltar uma descidinha aí Acabei tudo começando besteira O sorra tá quente já Tá indo não, pô? Tá de lado Faz tempo que tá segurado ali É porque eu cheguei, né? Sim Cheguei agora, pô Calma, é o carro Tá em misura, tá fazendo trilha Tá podendo ir, né? Acho que é o macho Acho que é o macho Acho que é o macho novinho cantando, sei lá A pau só pega no, sei lá, pra esquiar ali A gente acha isso Esse aqui tá friozinho, ó Agora as canelas já tá pegando fogo Vamos, meu filho, se animar? Rapazinho fofo, nosso amigão Ricardinho aí nativa Depois de 50 anos vou estar campeado de novo com o passarinho Segura na asa do de coisinha Se solta briga demais, olha aí Caraca, vocês... Caraca, os cabos é meu fã mesmo, das antigas Campeado? Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.